Eu sempre tive dúvida, professor em inglês, afinal, é teacher ou professor? Junior, Junior Silveira, help me! Ih, minha testa tá toda arranhenta aqui, ó, a minha senhora é arranhenta. What's up, learners? Junior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem pra dizer por que você não deve dizer teacher. Meu Deus do céu, por que não? Por que não? Beleza, mas antes deixa eu te falar que esse aqui é um vídeo diferente do outro postado. Estou com a mesma camiseta porque eu esqueci as roupas, então vou gravar vários vídeos com a mesma roupa, tá bom? Então, não é vídeo repetido e também não sou porquinho porque não lavo minhas roupas e tá cheirando, tá, venceu já. Então vamos lá, não diga teacher por quê. Quando você diz teacher, é a mesma coisa que... Peraí, 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 peraí. Primeiro você deve prestar atenção na pronúncia dessa palavra, hein? Teacher, teacher. Nada de falar teacher ou teacher, sei lá, teacher, beleza? Você fala salsicha ou salsicha? Salsicha! Então você vai falar teacher e não teacher, beleza? Quando você diz teacher, você está falando professor ou professora. Certo, Chaves? Vejamos, como se diz professor? Teacher! E professora? Teacher! Não, não, Chaves, também se diz teacher. Ah, igual? Não, claro! Teacher, professor, professora. Beleza. Quando você diz médico, você está falando o nome da profissão, né? Do médico ali. Médica, a profissão. Fotógrafo é o nome de uma profissão. Você não vai chamar um médico e falar assim, ó. Médico, gostaria de falar com você, por favor. Você pode chamar de doutor ou você chama pelo nome do médico. Senhor Carlos, senhor Roberto, senhorita ou senhora Maria, né? Caso você for uma médica, né? Se você diz teacher, você está chamando a pessoa pela profissão e não chamando a pessoa pelo nome dela. Por exemplo, for example. Bom dia, advogada Érica. Eu gostaria de falar com a senhora. Eu chamei a advogada pela profissão dela. Érica, um beijo pra você. She's my lawyer. Médico, eu gostaria de fazer uma consulta. Eu chamei o médico pela profissão dele. Claro que nem todas as profissões são assim. Por exemplo, motorista. Para no portal. Mas o mais comum é que você chame a pessoa pelo nome ou senhor e senhora. E a mesma coisa com o inglês. Você não pode chegar e falar seu teacher porque você está chamando a profissão do cara, né? Ou da moça ali. Então, você vai falar professor, professor, quando você se referir a professores de faculdades e universidades. E além do professor, você vai lançar o sobrenome do professor ou da professora. Então, professor Smith, professor Kirkwood, professor Johnson. Beleza? Professor de faculdade e de universidade. Agora, se forem professores de cursos regulares, um curso de idiomas ou um curso, sei lá, ou então de pré-escola, aí você vai usar os pronomes de tratamento que são esses aqui, ó. Mister. Mister, que é senhor, né? Então, é mister Johnson, certo? Se for uma mulher solteira ou casada, você vai usar Miss. Miss. E o sobrenome dela. Miss Almeida. Certo? Se a professora for casada, você vai chamá-la de Mrs. Mrs. E o sobrenome. Mrs. Batista, tá? Se for uma professora casada. E se for uma mulher solteira, você vai usar o Miss e o sobrenome dela. Miss Aguiar. Então, recapitulando. Mister, senhor. Você também tem Miss, tá? Que se fala Miss, mas se abrevia dessa forma aqui, ó, tá? Você vai usar para professoras solteiras ou casadas, quando você não sabe. Você também vai usar Misses, Misses, tipo um Zzinho no final, né? Misses para senhoras, professoras casadas. E você vai usar Miss, Miss para professoras solteiras, tá bom? E é claro, o sobrenome delas e também o sobrenome deles, tá? Então, é assim que você vai chamar os professores, caso não sejam de faculdade ou de universidade em inglês. Então, eu, por exemplo, seria o Mr. Junior Silveira, tá? É que aqui no Brasil a gente tem esse costume, né? E foi estipulado aí, através de cursos de idiomas, escolas, que teacher e o nome do teacher, né? É a forma correta de se chamar, né? Claro que seria no português, né? Na nossa cultura já enraizada aqui. Mas nos Estados Unidos ou em outro país falante de língua inglesa, você vai chamar a pessoa pelo sobrenome e usando o pronome de tratamento mais adequado. Got it? Ficou surpreso com o que eu te falei aqui? Ficou surpreso? Meu Deus! Então, deixa um like nesse vídeo para ficar feliz. Ativa o belzinho dando tapa nas orelhas dele. E me segue lá no Instagram, o Junior Silveira. Também faz o seguinte, compartilha esse vídeo com muitas e muitas pessoas para que a gente consiga acessar mais pessoas e ensinar mais pessoas. Ok? Não se esqueça, learners, não se esqueça que a Masterclass Junior Silveira está chegando dia 27 de abril, das 9 da manhã até as 5 da tarde, o dia inteiro de aulas comigo, com a minha equipe, convidados especiais. Vamos estar aí, ó, frente a frente aprendendo muitas coisas sobre o inglês, cultura. Vai ser um dia que vai transformar completamente a visão que você tem do inglês. Eu tenho certeza disso. Você vai gostar demais. Leva seus amigos, sua família, leva alguém, o seu peguete, sei lá, leva todo mundo para participar da Masterclass. Tem as inscrições, as vagas são limitadas, então clica aqui, ó, clica aqui no primeiro link para você garantir a sua e saber mais também. Eu te vejo lá, quero te ver lá. So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. Lembrem-se, todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye.